Justamente para iniciar, vamos falar de saúde e com a questão do tomógrafo, que a gente tem acompanhado de perto. Abrimos espaço aqui, colocamos o vídeo do ex-prefeito Clóvis Volpe, colocamos também a fala do vereador Amigão. Tivemos essa semana recebendo o ex-secretário de saúde, o Carlinhos de Jesus. E nada mais oportuno que ouvir o prefeito atual, Adler Kiko Teixeira, para falar sobre esse assunto. O Kiko que trouxe aqui até a documentação, fez o levantamento. São informações oficiais, públicas, que estão à disposição no acervo da Prefeitura de Ribeirão Pires. Justamente tendo todo o histórico desse processo do tomógrafo, que foi doado pela Prefeitura de São Caetano, em setembro de 2009. Prefeito, como é que o senhor tomou ciência desse tomógrafo? Bom, Leandro, no dia... à tarde, no dia 19, eu fui informada por uma funcionária da UPA, que teriam quebrado uma parede lá no complexo hospitalar, que está inacabado, atrás da UPA, e teriam localizado um aparelho que aparentava ser um aparelho diagnóstico por imagem. Imediatamente eu falei a ela que tomasse todo o cuidado, que preservasse aquele local, e que tentasse localizar naquele aparelho se existia alguma placa de patrimônio, que seria mais fácil para nós localizarmos o processo. Isso imediatamente foi feito, ela me mandou uma foto com uma placa de patrimônio de São Caetano do Sul, e, aparentemente, até pela opinião de alguns profissionais lá da saúde, era um tomógrafo. Eu pedi que se abrisse uma sindicância, que foi aberta no dia 19 mesmo, para apurar tudo isso, levantar todos os processos, porque se tratava de um bem que provavelmente teria sido doado, porque não constava uma placa do patrimônio municipal de Ribeirão Pires. E se isso foi feito, inclusive também se pediu que uma empresa fosse lá olhar aquele aparelho, visse se aquele aparelho corria algum risco de irradiação ou coisa parecida, porque era um aparelho de diagnóstico... Uma empresa externa. ...por imagens, né? Que presta serviços na prefeitura de Ribeirão Pires, e foi lá dar uma olhada e imediatamente identificou o modelo do aparelho, falou das condições do aparelho, que era um aparelho que já estava em desuso, fez um pequeno levantamento, um pequeno relatório, mas que já não deixou tranquilo, porque não teria nenhum risco para a saúde das pessoas que estivessem ali por perto, mas que se tratava de um aparelho velho. E dali para frente começou aí um embate político na cidade, de pessoas querendo tirar proveito de uma situação muito desagradável para a cidade de Ribeirão Pires, porque se tratava de um aparelho caro e que gera sempre uma expectativa nas pessoas. Vieram falar, achei o tomógrafo, coisa parecida. Na verdade, quem achou o tomógrafo foi um funcionário da nossa UPA, que achou o tomógrafo. Ponto final. Essa parede estava sendo quebrada por conta de uma intervenção, uma reforma que estava sendo feita? Na verdade, ele achou estranho ter quatro paredes confinadas ali, entendeu? E eles pegaram e começaram a quebrar aquilo lá, ele olhou um pedacinho lá e viu que tinha alguma coisa dentro, e abriu um pedaço maior e localizou esse aparelho lá. Ou seja, quando colocaram o aparelho lá, propositalmente fizeram essas quatro paredes para enclausurar o equipamento. Perfeitamente. Exatamente isso que deve ter acontecido na época. Eu não estava lá. Foi isso, foi entre dois... Não se sabe quando foi feita essa sala com aparelho, porque tem várias versões, e não dá também para a gente precisar disso nesse momento. Embora a gente já tenha uma sindicância aberta que vai ouvir funcionários e provavelmente se acha até quem foi o responsável por se fazer esse enclausuramento do aparelho. E o que vem daí para frente são coisas muito estranhas, e nos causam bastante perplexidade. Primeiro, de um lado, uma pessoa querendo ter um faturamento político, dizendo que achou o aparelho, o que não é verdade. Foi um funcionário. E depois, o ex-prefeito da época que recebeu essa doação, o Clóvis Volpe, gravando um vídeo, que naquele momento, para mim, me pareceu de forma muito clara, que ele vestiu a carapuça, aquele fato estava incomodando ele, e passou um grande recibo, e querendo fazer uma transferência de responsabilidade para a nossa administração. Chegando no final do vídeo e falando assim, olha, eu vou dar um conselho para o prefeito, que ele instale essa UPA. É uma alegria, tem essa UPA. Aquela eloquência do Clóvis Volpe, um político tarimbado, falando todas aquelas coisas e trazendo um conselho. Quando um conselho vem de um adversário político, a gente já sempre olha com uma certa desconfiança. E comecei, eu mesmo, a fazer uma apuração dentro da prefeitura. E o que aconteceu? Pasmem vocês. Esse aparelho foi doado em 2009, por São Caetano do Sul. E em 2012, ainda na gestão do prefeito Clóvis Volpe, foi aberto um processo de leilão. Inclusive, eu trouxe esse processo aqui. Isso, só para mostrar para vocês, depois até o Carlos, a gente vai dar mais detalhes. Mas o prefeito traz, é um documento oficial, público, a Prefeitura Municipal da Estante Ribeirão Pires, e tem aqui logo na primeira folha desse processo, eu vou reportar aqui a vocês. Ribeirão Pires, 1º de junho de 2012, tem aqui um memorando, protocolo. Vimos por meio deste solicitar a abertura de processo com os seguintes dados. Interessado, Secretaria de Saúde, assunto leilão de bem, tem a marca aqui, tomógrafo Shimatsu, modelo SCT 6800 TXL, atenciosamente, Secretária de Junta de Saúde, tem aqui a assinatura, com a data de 1º de junho de 2012. Portanto, o ex-prefeito Clóvis Volpe não falou isso no vídeo, já tinha um pedido para leiloar o tomógrafo no último ano da gestão do ex-prefeito Clóvis Volpe. Então imagine você, Leandro, se já existia esse pedido em 2012, passados mais sete anos, sendo que ainda tinha dez anos de uso na cidade de São Caetano do Sul, são 20 anos desde a existência desse tomógrafo em São Caetano do Sul, com esse pedido no meio do caminho, praticamente, e ele querendo que eu instalasse isso. Na verdade, e ele fala, se instalar, vamos bater palma, ele devia ter a nobreza nesse momento, e já bater palmas, porque Ribeirão Pires tinha um outro tomógrafo que foi adquirido na gestão do prefeito Saulo Benevides, e que nós instalamos esse tomógrafo no local adequado e já fez mais de 5.300 exames na cidade. Então o problema de tomografia em Ribeirão Pires já tinha sido resolvido pela nossa gestão em 2017. Então não vai ser esse comentário, esse conselho carregado de ironia, de se instalar, que vai nos abalar, mas que fique bem claro que na época dele já era considerado um bem-ser vivo. Esse processo rodou na prefeitura, e passou por dor pela gestão do Saulo, e informações importantíssimas tem nesse processo. Inclusive, uma informação que diz que em São Caetano do Sul, ele já apresentava avarias, e que tinha um orçamento de 175 mil reais para que ele fosse consertado. Ou seja, naquela época custava 500 mil reais, ele já estava com problemas, e teria esse orçamento grande diante do valor dele. E pior do que isso, desde 2002, esse aparelho saiu de linha. Então as peças eram muito difíceis de se recompor. Mesmo se fazendo essa manutenção, poderia ser que ele não funcionasse. A empresa que fabrica o aparelho não dava garantia, deixou isso bem claro também dentro desse processo. Ou seja, foi um presente de grego para a cidade de Ribeirão Pires. Evidentemente que naquele momento, talvez até pudesse ter uma serventia, mas que não teve, porque não foi instalado, não tiveram a responsabilidade de fazer ele funcionar. Ou seja, dois mandatos se passaram, tiveram a oportunidade de dois tomógrafos estarem disponíveis para a população, um tomógrafo antigo doado pela cidade de São Caetano do Sul e um tomógrafo novo, mas só na nossa gestão a gente conseguiu fazer com que esse tomógrafo novo funcionasse e pudesse ter os seus exames. O outro tomógrafo já foi dado baixa antes mesmo de nós assumirmos, então era humanamente impossível levantar ele como patrimônio. O Carlos tem vários questionamentos aqui para deixar claro para quem está em casa acompanhando essa referência que o prefeito Kiko fez e consta que no processo, estou olhando no celular porque a gente fez foto aqui, justamente, repito, por se tratar de um documento público. Foi uma troca de e-mails entre a Prefeitura de Ribeirão Pires e a empresa responsável pelo equipamento de tomografia. Essa troca de e-mails aconteceu no dia 11 de julho de 2013, portanto, já na gestão do Saulo Benevides. Perguntavam sobre referências e informações do equipamento e aí tem a resposta aqui do responsável pela empresa. O equipamento de tomografia computadorizada, modelo, número tal, estava instalado no Hospital Maria Braido, em São Caetano do Sul e esteve sob os nossos cuidados, ou seja, cuidados dessa empresa, até julho de 2009. Naquela ocasião, haviam dois orçamentos, ainda em São Caetano, de reposição de peças pendentes para o bom funcionamento do equipamento e que não foram aprovados. Aí tem aqui os dois orçamentos que o prefeito Kiko citou, um de R$ 140 mil por um tubo de raio-x e o outro por um conjunto de escovas de potência no valor de R$ 35 mil. E aí finaliza esse e-mail da empresa responsável. Vale ressaltar que o diagnóstico dessas peças foi realizado há muito tempo e pode ser que mais peças estejam ou apresentem defeito após a instalação das peças orçadas, ou que o mesmo não volte a funcionar perfeitamente. Portanto, qualquer outro defeito identificado e tiver necessidade da troca de peças, as mesmas serão informadas em um orçamento complementar. E aí tem até aqui destacado no final desse e-mail, repito, mandado pela empresa em 2013 para Ribeirão Pires, o equipamento foi descontinuado no ano de 2002. Para você ter uma ideia, o Tortorello, saudoso, ainda era o prefeito de São Caetano. Estamos à disposição, em caso de esclarecimentos, Supervisor Edmar Chimbata, da Chimades, o Brasil Comércio Limitada. Carlos Carvalho. Ou seja, o equipamento estava lá, mas não necessariamente mesmo com a manutenção funcionaria. Não tem nenhuma garantia de que ele poderia realmente prestar serviço para a população. Prefeito, boa noite. Essa sindicância que o senhor citou em relação ao automóvel e tudo mais, também vai em relação à sala onde ele foi colocado? Porque, a princípio, se espera que uma sala que receba um automóvel desse tipo, como o senhor bem disse, emite radiação, pode emitir radiação, seja uma sala chumbada, para que não dê perigo para quem está em volta ali. Por isso, a gente não aúpa, que a gente sabe que é um local que tem muita circulação. Só sabe um pouco. Tem muita circulação. Essa sala também é alvo dessa sindicância ou é só a mesma questão do automóvel? Na verdade, todo fato é alvo dessa sindicância. Quem colocou o tomógrafo lá, por quem paredou esse tomógrafo, tudo isso vai ser apurado nesse processo de sindicância. Documentalmente, nós já temos material farto que mostra a história disso e mostrando que não era um bem servível desde 2012, porque foi iniciado um processo de leilão para isso. E confirmado depois, ao longo do processo, e que foi dado baixa no patrimônio. Então, a nossa gestão não teria condição de saber da existência dele, muito mesmo porque ele já não constava mais no patrimônio público municipal de Ribeirão Pires. É que é uma outra dúvida que todos os entrevistados demonstraram. Todo mundo achou o tomógrafo por um funcionário. Nunca foi por algo oficial ou uma situação ali de taras claras num documento e tudo mais. Também tem essa situação. Na verdade, Carlos, o que acontece, muito se fala e as pessoas criam até uma certa confusão. No complexo hospitalar, que está inacabado, existe a UPA na parte da frente. Atrás é uma obra que está inacabada, que desde os nossos primeiros dias de mandato, nós estamos lutando junto ao governo e agora temos uma posição favorável do governador João Doria para liberar esse recurso e nós concluirmos o hospital. Mas é importante dizer que é uma obra, então ninguém vai sair lá quebrando parede para achar um tomógrafo, porque existem várias paredes lá. Mas essa, especificamente, um funcionário olhou lá por um buraco e acabou localizando esse aparelho. Provavelmente não é uma sala baritada, porque é uma sala que está até em estado de inacabada, porque é uma construção. É, ele teve a facilidade que ele teve de curar, quando ele ia bater uma placa de chumbo e não vê mais nada. Exatamente isso. Sindicância vai durar quanto tempo, prefeito? Olha, a gente está com um processo bastante célebre lá, a gente acredita que dentro de um mês, um mês e pouquinho, já está concluído até mesmo, porque nós vamos ouvir os funcionários da época para ver se alguém sabe. E quando concluir a sindicância, vai definir qual vai ser o destino desse aparelho que foi encontrado? É, provavelmente esse aparelho terá que ser descartado, porque desde 2012 já é esse o resultado para ele. Já é um bem inservível na prefeitura, que já foi dado baixa no patrimônio. E nós vamos tomar esse procedimento, que é o procedimento correto, que já deveriam ter tomado. Deveriam ter enfrentado esse problema e não enfrentaram. Nós vamos enfrentar, mesmo não sendo um problema nosso. Que isso fique bem claro, porque foi uma herança que nos deixaram, que carrega a cidade desde o ano de 2009. Perfeito. Só me conheço se estiver errado. Esse prédio onde está esse tomógrafo, essa sala, está entre o hospital, que está inacabado, e a UPA. Seria mais ou menos isso? É continuar. Está dentro do hospital inacabado. Ah, está dentro do hospital inacabado. Que faz divisa com a UPA. E ali, você tem ideia do que seria exatamente no projeto original? Na verdade, eu posso averiguar isso para vocês, mas eu não tenho exatamente o que seria. Mas não seria uma sala de RAGIS. Prefeito. E até para prestar serviços para quem nos acompanha, que a saúde é fundamental. Qual é a realidade hoje para o morador de Ribeirão Pires que precisa usar o tomógrafo? Como é que é a rotina? Olha, a realidade hoje é que quando nós assumimos a prefeitura, nós nos deparamos com outro tomógrafo, esse em bom estado, praticamente novo, que estava dentro da UPA. A UPA não é o lugar apropriado para se ter um tomógrafo. Tanto é que o Ministério da Saúde não paga o município por os procedimentos realizados dentro da UPA com tomógrafo. Nós levamos esse tomógrafo, que nunca foi usado na UPA, para o Hospital e Maternidade São Lucas. E lá, ele já realizou, desde 2017, o ano que nós assumimos, mais de 5.300 exames de tomografia. Laudados e entregue esse laudo para a população, depois de duas horas, através de uma parceria que nós temos com o Hospital São Cristóvão. Uma parceria gratuita para o município. Então, hoje, as pessoas de Ribeirão Pires, que têm um acidente e precisam de uma tomografia, as pessoas que têm a suspeita de algum problema que necessita da tomografia, as pessoas que são encaminhadas através das unidades básicas de saúde, elas têm ao seu dispor, através do Hospital São Lucas, o exame de tomografia. Até para também tirar uma outra dúvida, isso é passível de, por exemplo, improbidade administrativa para os ex-prefeitos, ou Clóvis, ou Salvo, por causa de todo esse processo? Com certeza, até mesmo porque a ação de probidade administrativa hoje está pacificada, que não existe mais aqueles 5 anos para as pessoas que saíram do governo não serem passíveis de estar em ação civil pública. Hoje, pelo entendimento do Supremo, mesmo passados 5 anos, é possível se requerer, o município requerer uma indenização por um mau uso do dinheiro público ou coisa parecida. Então, é passível disso. Vamos aguardar o resultado da sindicância para ver quem são os responsáveis, embora seja até meio óbvio isso, mas vamos aguardar o resultado para ter um posicionamento fidedigno nesse sentido. É que eu estou pensando mais até mesmo na formação da sala, né? Pelo menos para encaixar o tomógrafo lá, tinha alguma abertura e depois fecharam essa abertura com o tijolo. Ou seja, gastou dinheiro da obra para fazer aquilo. Exatamente. Então, eu estou pensando só nesses pequenos detalhes, porque é uma coisa antiga que pegou todo mundo de surpresa, mas você vai cavocando um pouquinho mais e sempre acha alguma coisa, né? Um detalhezinho que ninguém viu ou um detalhezinho que pode criar uma consequência grave ali na frente. Então, por isso que eu pergunto em relação à improbidade administrativa, porque sempre gera essa dúvida, né? Já foi dinheiro público gasto, tanto para trazer o tomógrafo, tanto para fazer a sala e tudo mais. É uma história muito triste para a cidade de Ribeirão Pires, né? Porque foi um aparelho que chegou à cidade, que não se sabe se chegou em condições de uso ou não, mas tudo indica que chegou até sem ter condições de uso, porque já existia um orçamento em São Caetano do Sul. Ficou três anos de uma gestão parada, sem nenhum tipo de utilidade. Depois ficou mais quatro anos também parado, sem nenhum tipo de utilidade. E hoje, graças a Deus, tem um tomógrafo funcionando em Ribeirão Pires.